Olá estudantes do oitavo ano, nesse vídeo vamos falar sobre o gênero crônica. Para começo de conversa, já ouviu falar na palavra abscôndito? O que essa palavra sugere? Você conhece palavras bem esquisitas? Essa palavra aqui, abscôndito, quase nunca é usada, né? Então vamos ver aqui. Essa crônica, ela vai trazer uma palavra nova e a gente vai pensar um pouco sobre isso. Tão comodamente que eu estava lendo, como quem viaja num raio de lua, num tapete mágico, num trenó, num sonho. Nem lia, deslizava, quando de súbito a terrível palavra apareceu. Observe, ele estava comodamente lendo, que indica que era positivo, que era prazeroso. Ele compara a leitura como quem viaja num raio de lua, viaja num tapete, num sonho, num trenó. Eu nem lia, deslizava. Então vejam como era prazeroso para ele. Quando de súbito, o que é a palavra de súbito? De repente, de uma hora para outra. De súbito, a terrível palavra apareceu. Apareceu e ficou. O que isso quer dizer? Que ele não conseguiu passar por ela, que ele travou ali. Ele tropeçou nessa palavra e ficou ali. Plantada diante de mim, focando-me, abescôndito. Essa palavra está em letra maiúscula, para indicar que ele tropeçou nela, que ela era difícil de entender. Que momento passei? Vejam que ele deu três pontinhos ali para refletir. O momento de imobilidade e apreensão de quando o fotógrafo se posta atrás da máquina, envolvidos os dois no mesmo pano preto, como um duplo monstro misterioso e corcunda. Então ele está comparando aquele momento com o momento antes de tirar uma fotografia, em que a gente fica um pouco agoniado. O que o narrador considerou como acidente de leitura? Ele considerou o fato de alguém ter encontrado uma palavra desconhecida no meio do livro que ele estava lendo. Então ele ter tropeçado naquela palavra para ele foi um acidente de leitura. Estava indo tudo muito bem, de repente, pá, veio aquela palavra que ele não conseguiu seguir com a sua leitura a partir dela. Sobre a crônica. Por tratar de assuntos cotidianos e fatuais, a crônica tem curta duração. Nesse aspecto ela é similar ao jornalismo, já que os dois buscam inspiração nos acontecimentos do dia a dia. Ou seja, acontecimentos cotidianos, que são aqueles que ocorrem todos os dias, que são particular do dia a dia, diário, também conhecido como não extraordinário ou banal. Então as crônicas tratam aí de acontecimentos do dia a dia. Podemos afirmar que o ato de leitura dá prazer ao narrador? Sim, porque ele disse que estava comodamente, como viajando num tapete mágico, deslizando. Há elementos que comprovam? Sim, os elementos que comprovam é o fato de ele estar viajando. Quem fala no texto, relata o aparecimento da palavra, abre escondido durante sua leitura. O que ela significa? Significa oculto, escondido, secreto. Fique ligado, no texto literário, a questão estética, a expressividade do uso dos sinais gráficos é essencial à tessitura da obra. Assim sendo, vírgulas, pontos de exclamação, reticências, são determinantes na produção do sentido do texto. Nesse vídeo nós falamos sobre o gênero crônica. Espero que vocês tenham gostado e até breve. Tchau! Tchau, tchau.